Aconteceu alguma coisa? Não, de sempre, você sabe. Nós transamos hoje pela manhã e... É como se a gente se excitasse de raiva, entende? E... Eu tô começando a achar que isso é um problema. Você acha que isso é um problema? Bem, é interessante que você pense que fazer amor é isso, porque sexo nem sempre é isso. Você acha que o sexo que você faz com o Perry é violento? Não. Você já ficou com o hematomas? Bom, nós temos um relacionamento muito volátil e, eventualmente, eu já deixei algumas marcas nele. Ao bater? Sim. Sério? Você bateu nele antes ou bateu de volta? Olha, eu tenho que te contar. Eu tô me sentindo um pouco desconfortável com essa situação. Na verdade, eu acho que... É um pouco antiético, verdade seja dita. Como assim? Porque você... Você tá tratando a gente. Só você apareceu. Então, tecnicamente, eu só tô tratando metade do casal. Pelo que eu sei sobre o seu dever de cuidar, você é eticamente responsável pela saúde? Não há ética quando eu acho que um paciente tá correndo perigo. Quê? Ele machuca você. Ah, não. Não, 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 não. Não foi isso absolutamente que eu quis dizer. Ele é... Bom, nós dois nos tornamos violentos, às vezes. E eu assumo a minha parte da culpa. Eu tô... Ele machuca você? Não. Não foi isso que eu quis dizer, de forma alguma. Não foi isso. Ele é muito... Eu... Eu jogo coisas nele. Eu arremesso coisas nele. Eu bato nele. Você tem medo dele? Isso tá me parecendo muito errado. Você é a nossa médica. Você está nos tratando e tá demonizando ele. Quando essa violência ocorre, você já teve medo de morrer? Nunca. Nunca. Isso realmente deve ter sido muito aterrorizante. Você já pensou em deixá-lo, então? Eu já pensei em largar muitas vezes. Mas quando eu penso no que a gente tem junto, e a gente tem junto tanta coisa... Há alguma arma na sua casa? Não. Bom, na verdade, nós temos... As crianças têm alguns sabres de luz. E como você acha que esse abuso afeta as crianças? Isso não afeta os meus filhos. Uma casa confortável, eles não sabem de nada. Isso não afeta eles de forma alguma. Ele vai bater em você de novo. Sim. Sim? Sim. E eu vou bater nele novamente. E, eventualmente, os meninos saberão. Se é que já não sabem. Tudo bem. Nosso horário já tá terminando. Mas eu preciso marcar uma nova consulta com você e a gente precisa elaborar um plano. Um plano? Sim. Pra quando ele bater novamente em você. Sim. 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 Abertura